Vamos pegar a balsa agora para voltar para o lado de lá da Jurelia. Ai muito, isso é um grande pra caramba. Vou perguntar para ele quanto aquilo. Quanto aquilo? Muito, muito. Logo, logo, essa parte não vai ter acesso. Olha o outro, olha. Outra coisa que eu ia falar para você. A gente passando aqui, ele viu a perua. Eu falei, meu Deus, você já vai querer roubar a perua? Ah, rapaz. Eu tinha uma outra que eu troquei nessa. Eu tinha uma 96, mas eu queria uma refrigerada. A água para eu poder viajar longe. Porque o outro motorzinho é meio fraco. É, meio fraco. Essa semana. Essa semana? Vou tocar com pressão. Oi, que lindo. Estão juntos a nós, né? Eu, né? Ah, mas... O motorhome. Mas essa é a minha intenção também. Vou preparar o motorhome. Mas aqui você já adaptou ali para dormir? Ah, já. Está por embaixo, vou ter um colchão de solteiro. Estou sozinho. Vou fazer o motorhome. É, no início eu penso assim também. Vai colocando aos poucos. Eu peguei e ela estava muito judiada, muito suja. Ah, mas aparentemente assim parece que está boa de lataria e tudo, né? É. Está bom. Estou um pouco rodada. Um carro 2009, 2010 com 130 mil rodadas. Ah, então. Está pouco, né? Eu também estou pensando assim. Acho que 2007 para cá já é esse modelo novo, né? Já, já. É esse motorhome. Pessoal, ó. A Nilda já comprou o óculos dela aqui no Cicero. Olha só que beleza. Olha o look. Ai, que lindo. O Cicero, ele vende óculos, chapéu e sempre vem nas festas aqui no final de ano. Mas ele viaja para várias outras cidades. Então, Cicero, um abraço. Foi muito bom te conhecer, viu? Conversamos bastante, principalmente sobre Kombi. Ele faz seis dias que pegou essa Kombi aí e já me deu umas dicas. Agora a gente está aqui atrás, ó. Onde era um campo. É um campo antigo aqui. E a prefeitura, ó. Está fazendo uma obra grande aqui, pessoal. Uma quadra de futsal. Eu não sei se lá vai ser... Acho que vai ser uma praça. E ali tem uma construção. Deixa eu só ver aqui na placa o que vai ser. É até arquibancado, ó. Que legal. Só lembrando que eu estou na Jureia, tá, pessoal? Que é um bairro aqui de Guape. Construção de Centro Multiuso, Centro Multiuso. No bairro da Barra do Ribeira. Então, o multiuso deve ser várias atividades físicas. Entre outras coisas, né? Aí tem que ver o projeto certinho para ver como funciona. Tem bastante coisa interessante e diferente aqui. Prazo 365 dias. Início 10 de 6 de 2022. 1 milhão e 456 mil e 809 reais. Tá aí. Eu acho um investimento positivo, pessoal. Agora vamos ver se vai ser funcional, né? E, pelo visto, está indo bem rápido. Porque a gente veio na festa do roubalo ano passado. Quase caiu. A gente veio aqui o ano passado. E eles estavam começando, né? Estavam bem no início. Bem no início. Então, olha só. Toda essa construção aqui, na quadra toda. Foi rápido. Foi pouco tempo assim. Acho que foi rápido. E outra coisa. Não lembra a data. Não sei se é 13, 14, 15 e 16. É a festa do roubalo. Esse mês. Esse mês. De novo. E a gente provavelmente vai vir pra cá, né? Sim. Não vamos comer o roubalo ou vamos dessa vez? Vamos. Vamos. Só que eu vou falar uma coisa. Vocês têm que abaixar um pouquinho o preço do roubalo, pessoal. Os organizadores da festa. Porque olha, o ano passado não deu pra comer. O nosso bolso não aguentou. Muito caro, pessoal. Aqui é uma região de pesca. Deve ser um pouco mais acessível. A gente já foi comer peixe em alguns lugares. Não era tão caro assim. É. Então, só uma dica aí. Abaixa um pouquinho, por favor. Ah, é um piscinão. É piscinão. É o piscinão. Pá. É o piscinão. É o piscinão. Pessoal, a gente não tá indo na praia central, pegamos aqui a lateral pra poder sair na praia lá na frente, onde tem um pouco movimento e a areia da praia é um pouco mais perto. Aí se tiver baixa maré a gente já vai de moto até o extremo sul aqui da Jureia, da praia da Jureia. A gente já veio aqui uma vez, só que não deu acesso porque a maré tava subindo. Já vamos voltando, vamos ver se hoje não vai precisar voltar, né? É, olha só pessoal, tá bem alto, hein? Olha lá menininho, conheço aí lá. Eu acho, já tem um lá no meio do madeira tomando banho. Olha, um lá no meio da espuma lá. Infelizmente não vai dar. Daria pra ir de a pé. Mas não é o nosso objetivo porque é longe, né? É, bem longinho, já é quase três horas, né? Apesar de ter uns bug, mas é bug andando pra lá, ó. Uns bug? Cougue. Será que não dá pra ir aqui, ó? Não. Acho que dá, hein? Vamos olhar. Vamos olhar mais perto. Se tiver fio, o problema é que tá muito... O problema é que a areia aqui da barra é diferente da areia... Olha o rapazinho de volta. Vamos olhar. Todo quase vai, ó. É. A areia aqui é diferente, daí ele é mais fofo. Aí, ó. O bug vai, ó. Cougue, por que mais ar? Já tem até a estrada aí, só que essa estrada de moto tá meio complicada. Ainda assim tem um pouquinho. Agora eu tô avaliando aqui se dá pra gente ir, ó. Tem a parte que tá passando os bug aqui, só que tá bem molha a areia. Essa moto aí é meio complicada. Não tá assim, ó. Só que tem muito mato, né? Tem que ir passando pro meio aqui, ó. Se for ali, já a areia tá bem surta. Mas aí já é a segunda vez que a gente vem e não vai... Não consegue. Não consegue ir. É ruim, né? A última vez tava pior, né? Mas hoje tem bastante bicho orgânico, né, na praia? Bastante. Bastante material orgânico. Talvez indo pelo canto aqui, a gente vai devagarzinho. É, eu acho que a gente vai até uma parte. Vamos ver se a gente consegue até o fim. Bora pegar a moto. Vamos nessa, então. Vamos ver se vai dar certo, pessoal. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Se conseguir até o final aqui. Beleza. Se não conseguir, a gente vai outro dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Só que pelo visto a maré está subindo muito, logo logo essa parte não vai ter acesso. O certo era vir bem cedinho para a gente ir caminhando pessoal, eu sempre quis fazer isso, né mãe? Vim um dia bem cedinho para a gente vir caminhando até lá. Será que não é hoje? Não, até perto, pertinho. Só que com a moto aqui a gente vai sofrer muito. Nossa, não adianta insistir, não é? É, toda areia mole a gente vira, tem que parar. Como eu falei, a areia aqui da Barra do Jure é diferente, ela é mais grossa, afunda mais fácil. Então a gente vai voltar, aí a gente vem um dia, eu queria vir para ir caminhando pessoal. Essa moto aqui, como eu já falei para vocês, ela é boa na estrada, né? Mas para fazer esse tipo de viagem, assim, no meio da areia, tipo de coisa buraco, ela não é muito. Então vamos lá voltar. Talvez a gente passe em outro lugarzinho no caminho que a gente teve outro inscrito, outros inscritos. Falar para a gente dar uma olhada lá e mostrar para vocês. Que é a Praia do Leste. Só que esse inscrito que falou para a gente mostrar, ele, acho que ele não viu, porque tem dois vídeos aí no canal. E a gente passa nessa Praia do Leste e mostra. Mas qualquer coisa, a gente dá uma passadinha lá agora, só para dar uma vislumbrada e mostrar para ele. Mostramos novamente. Vamos lá, então? Vamos voltar. Só no remelexo, hein, mãe? Só no pacote, hein, ó. É. Pessoal, a Luda falou assim, vamos passar ali no Boqueirão, onde está a maior concentração, porque as pessoas gostam de ver. Mas a gente ia passar direto. Daí eu falei, tá bom. Como eu atendo todos os pedidos dela, porque eu gosto dela, eu falei, vou lá, então, já que você fez esse pedido, vamos lá. Todos os pedidos? Todos os pedidos, então me dá mil reais. Já te dei, já, ontem. E olha só a situação. Tênis. Só nós de tênis na Praia. É que a gente não veio com esse objetivo de tomar banho de praia. É, porque se for entrar na... Andar de moto sem tênis é complicado. Mas está aí, ó. Mas pelo visto hoje, esse horário já está meio vazio, hein. Achei que está mais cheio. É. E outra coisa. Aqui ainda tem os quiosques, né? Por isso que o pessoal gosta de ver. Sim, é mesmo, né? É. Só na ilha arrancaram os quiosques. Injusto. Injusto. A Nilda quer... Queria trazer a marreta pra derrubar aqui também, pessoal. Ah, derrubou. Não é que você queria trazer a marreta? Não, 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 derrubaram da ilha, eu vou derrubar aqui também. Vai andar com a marreta agora. E aí, olha o som. Rapaz. Por isso que eu não gosto de vir aqui, pessoal. Está do barulho. Vem ver os pescadores aqui, ó. Isso, está. Olha, mãe, aqui, ó. Camarão, ó. Ah, não. É água-viva. Vem ver se o pescador tinha pego peixe. Mas olha só. Só aqui, ó. Tem churrasca na beira da praia, ó. Olha em cima da caminhonete. Vai em cima da caminhonete, tá? Só latinha de cerveja. Viserra da Silva, hein? Está boa. Está muito alto. Como vai dar direitos autorais, a gente não filmou muita coisa, pessoal. Só demos uma volta por aí. Vamos seguir caminho. Mas é bonito de ver, ó. Alegria das pessoas, as crianças brincando. Brincando, né? Pra esse aí, ó. Um dia de sol lindo desse. Não, e é gostoso. Mesmo aqui no Boqueirão. Eu não gosto de aglomeração e barulho, entendeu? Olha lá as manjubas. Pegaram bastante manjubas, hein? Dá uma olhada nessas manjubas aí. É, manjuba pra caramba, hein? Rapaz. Olha ele ali na rede. Dá uma olhada na rede, mãe. Nossa, muito. Eles são grandes pra caramba, hein? É, manjuba, hein? Pra perguntar pra ele quanto tá o quilo. Quanto tá o quilo da manjuba? Quanto tá o quilo da manjuba? Tá barato, hein, mãe? Dez quilo. Dez reais o quilo tá barato demais. E olha os outros lá chegando também, ó. Cheiro. Mazeio de carregada de manjuba, hein? Ei, pessoal. Isso aqui é uma coisa boa. Quando eu cheguei aqui, eu comi tanto, tanto, que hoje eu não consigo mais comer. Eu enjuei. Mas é muito bom. A Nilda é apaixonada por esse peixinho aí. Estão chegando aqui. Esse rio aqui, eu falei o nome dele da última vez, mas eu não lembro qual é o nome desse rio. Esqueci. Não é o Rio Ribeira, nem o Mar Pequeno. O nome aqui é Quiosque dos Olhos Vermelhos. Não, acho que aqui é Quiosque de quem tá morto e cansado. É, acho que é do pessoal do pescador aqui, ó. Rapaz, homem. Ali no mínimo, mais de 100 quilos de manjuba, hein? E ali no outro, mais, ó, 100? Meu Deus. E chegou outro barco sem, ali, ó. É muita manjuba, hein? Muita manjuba mesmo. Levar 2 quilinhos pra casa. Passou? Aí, pessoal. Dois quilos de manjuba, 20 reais, passou umas 300 gramas, né? Foi chorinho. Como diz ele, com choro e com soluço. O outro falou, já tá incluso choro e soluço. Ai. Era ali, ó. A gente ainda pegou lá, lembra? Aham, lá na outra esquerda. É. Vamos ver se aqui tem, eu acho que... Sei lá. Chupar um sorvetinho aqui. Vamos pegar a balsa agora, pra voltar pro lado... De lá, da Jureia. Voltar pro lado de lá. É, voltar pro lado da... Iguape, né? Do lado de cá que não é. Mas aqui também é Iguape. Pessoal, não é querer falar, não. Mas a gente passou do lado dos carros. Que tem de gente bebendo nos carros. Não é brincadeira, não. Vem, bêbado. Sentado do lado, parado. Ó. Isso é um perigo danado, hein? Se tivesse uma fiscalização com aqueles bafômetros, metade desse povo aí ia ficar. Mais da metade, hein? Mais da metade. Eu acho que tem que ter uma fiscalizaçãozinha mais rígida, hein? É só pegar a estrada em cena, cara, assim é complicado. Pouca gente pra ir e um monte pra voltar. Mas quando a gente veio era muito pra entrar e um pouco por aí. Agora já chegou o final da tarde. Vamos nessa nós também. Aqui, mãe. Ih, caramba. Tá dormindo em cima da moto. A Nilda tem o hábito de dormir de dia quando ela tá de folga. Né? Vamos dormir, amor, se eu trabalho o dia inteiro. Mas quando você tá de folga você dorme. Ah, tá. E eu já não tenho esse hábito. Então vamos embora dormir, porque ela tá de folga hoje. Não, aí eu arrasto você pra você não dormir, né? A gente sair e se divertir. Igual o arrastador. Ih, só. Se não, a carca deu dando like, se não eu vou ficar com honra, ó. Ah, essa corda aí, mãe. Não é pra amarrar as pessoas que enchem o saco, não. Achei que era pra amarrar quem enche o saco. Aí jogava na água. Ela vinha arrastando. Mas é pra amarrar a balsa. Todo mundo com pressa, ó. Essa aí todo jeito. Passamos direto aqui, ó. Esqueci. Tá, vamos indo embora. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a praia do leste. É, a pedidos aí dos inscritos. Apesar de já ter vídeo, né? Mas a praia do leste, constantemente, ela vai avançando, né? Derrubando as árvores. E os barrancos. Na lateral. Já derrubou muita casa aqui. Achando que é só lá na ilha. Aqui também acontece isso. Só não vou fazer igual alguns vídeos aí, né? Que falam assim que... A cidade que vai desaparecer do mapa. Vilha comprida. O mar está consumindo. Vai desaparecer do mapa. Não. Aí é... É sensacionalismo, exatamente. Tem uma parte que tá acontecendo isso, mas tem uma parte que não tem risco nenhum. Tchau. 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 Obrigado.